Se vai pra sempre estar em mim, diz que a história não acabou Depois do universo ainda existe o nosso amor E se não pode ser o fim, tem que existir outra versão Depois do universo ainda a nossa dimensão E eu te vejo lá 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 Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite te encontro Nas estrelas Pra dançar a nossa canção Lembro da sua boca no meu rosto E uma noite de agosto Eu já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr quando você se for Mas acredito que existe um final infinito para nós dois Você vai pra sempre estar em mim, diz que a história não acabou Pois do universo ainda existe o nosso amor E se não pode ser o fim, tem que existir outra versão Pois do universo ainda existe o nosso amor E eu te vejo lá Ai, 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 ai E foi difícil ver o sol se pôr quando você se for Mas eu acredito que exige um final infinito para nós Se eu não vou ter estilizado É verdade ou não Vamos dançar muito bom, vamos se apaixonar A paz e o rapido voltou a mim Sabe quando a gente termina um relacionamento E senti um alívio, já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso, que ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do mesmo nível Eu acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te judei quando a raiva tava no auge Fui um trouxão A gente sabe que não foi balde A moça foi a falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te judei quando a raiva tava no auge Fui um trouxão A gente sabe que não foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala pra mim te buscar que ainda não é tarde Boa, balde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga sua saudade Eu tento, mas não acho alguém Do mesmo nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te judei quando a raiva tava no auge Fui um trouxão A gente sabe que não foi balde A moça foi a falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te judei quando a raiva tava no auge Fui um trouxão A gente sabe que não foi balde A moça foi a falta de maturidade Fala pra mim te buscar que ainda não é tarde Foi balde O nome dele é Dindas Cedês 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 A gente sabe que não foi balde O nome dele é Dindas Cedês 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 NINHO C10 O que se acende quando se mede na minha cara Já tem uma hora de calma soar Eu percebo a cada visita Se não gosta de mim, se gosta da conquista Ah, agora como fico nessa casa Com um sorriso, um charudo, um rosto Eu venho aqui e acostumo errado Colo as minhas verdades pra quebrar de novo Eu preciso aprender Falar não um pouco Desse rumo gostoso Ah, agora como fico nessa casa Com um sorriso, um charudo, um rosto Eu venho aqui e acostumo errado Colo as minhas verdades pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Com um sorriso, um charudo, um charudo Antes de você, talvez você te dás todos os motivos pra desconfiar de mim Eu vi tanta coisa no passado Mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se não quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Ou a seria você E a outra ou a filha sua Duas Um olho igual ao meu E a boca sua Não te trocaria Nada Nada nessa vida Não te trocaria Nunca Em meus CDs Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter Se eu tivesse que ter Outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Ou a seria você E a outra ou a filha sua Tuas Um olho igual ao meu E a boca sua Não te trocaria Nada nessa vida Não te trocaria Nunca Eu sei que ter Eu sei que ter Todo mundo tem um voo e quando deita e olha pro teto Venha a pergunta e se funcionou Onde a gente dava certo O episódio que nunca se lançou um mundo incompleto Uma história que parou pela metade Uma história que parou pela metade Sem manje e no resto É saudade que toma, que toma, toma conta de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Nós dois dentro do quadro Passando na igreja Não vai ser perdura Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o rado A filha boiadeira Nossa vida do mato Só existe na minha cabeça Não vai ser amor mesmo sem tua vida inteira Não vai ser amor mesmo sem tua vida inteira É saudade que toma, que toma, toma conta de mim Que não me dá remorso, nem ódio que dá a sua pena do fim Nós dois dentro do quadro Passando na igreja Não vai ser perdura Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o rado A filha boiadeira Nossa vida do mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo sem tua vida inteira Vai ser amor mesmo sem tua vida inteira Essa é a mais uma do repertório do rapê Essa é a mais uma do repertório do rapê Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se eu sou de entomão Pensar se eu quis ter feito Que chamar de erro Chamou de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca E já que você não quer sair Como o roi da história Então fala aí E a culpa é nossa Como o roi da história E a culpa é nossa 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 De se ter traído De se ter medido De se ser um bosta E a culpa é nossa E a culpa é nossa De se ter traído De se ter medido De se ser um bosta E a culpa é nossa E a culpa é nossa E a culpa é nossa E foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu O ex falou Você está em trás de medo, seu vestido Ninho C10 Eu tô pronto pra responder tudo que ela questionar Se eu já enjoei, perdeu a graça e deixei de ir O ex falou Você chegou, seu vestido E não me faltam forças pra descer do carro Entrar na sua casa O que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Você me deixe roubar beijando na boca E agora pra outro dia eu vou falar Eu fui pra terminar Mas eu também fazendo amor Prometendo que ia voltar Você me deixe roubar beijando na boca O nome dele é E não me faltam forças pra descer do carro Entrar na sua casa O que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo Depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas você me deixe roubar beijando na boca E agora pra outro dia eu vou falar Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas você me deixe roubar beijando na boca Eu canto no fogo Eu canto no fogo pra descer Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Eu roubei não sei quantos ganhos Pra correr da saudade da gente Procurando o canto no fundo do prato E esquecer só um pouquinho O problema é que cê veio junto Aí só olhando esse olho Estou escondendo aqui dentro de mim E que se torna, eu vou ligar Me humilha a você Pra ter amor, espaço nesse abraço Pra me socorrer Sua volta é de matar E eu vou querer morrer Se eu descobrir que uma boca, meia boca Fez você me esquecer E que se torna, eu vou ligar Me humilha a você Pra ter amor, espaço nesse abraço Pra me socorrer Sua volta é de matar E eu vou querer morrer Se eu descobrir que uma boca, meia boca Fez você me esquecer Me dá um lugar pra voltar Te juro eu faço valer Se eu descobrir que uma boca, meia boca Fez você me esquecer Se eu descobrir que uma boca, meia boca Fez você me esquecer Se eu descobrir que uma boca, meia boca Fez você me esquecer Se eu aprender que uma boca, meia boca Fez você me esquecer Eu queroonder que uma boca, meia boca Fez você me esquecer Eu te esqueci, eu te esqueci, era pra te passar, passou da pele e do que foi o coração se vê Eu te esqueci, eu te esqueci, eu te esqueci, quando eu vi tinha um copo na mão, a boca na boca, só não tinha você Vem, te abra com ele, não te foquei E o meu C10 Seu nome é que eu te esqueci, sabe, é reto, é puro, eu vou Eu vou sair hoje, eu vou sair com as mãos, se prever seu senhor, pra ver se seu olho escorre Vou tomar nas voais, nos vazios com os mãos, nos cantores que eu dei, a oito tem sete pra um Eu saí pra fazer uma cena, eu dei do peço, hoje demais E aquele carro ruim de papo, deixou a saudade pra entrar Eu te esqueci, eu te esqueci, eu te esqueci, era pra te passar, passou da pele e do que foi o coração se vê Eu te esqueci, sem querer, quando vi, tinha um copo na mão, a boca na boca, só não tinha você Eu te esqueci, sem querer, era pra te passar, passou da pele do que foi, o coração se revê Eu te esqueci, sem querer, quando vi, tinha um copo na mão, a boca na boca, só não tinha você Se a gente nem ficou, mesmo assim eu não tiro você da cabeça Todo que durou, nosso encontro me faz ouvidar, que um dia eu te esqueça Sei que nós dois, o romance é, mas é delicado, é demais Não dá pra esquecer o que viver, antes um com o outro Bem melhor a gente deixá-la, se entregar, pelo fogo que afastou, e vai de novo E aí, quando ele vê, tô aqui esperando você Nem dorme, a noite já passou, não consigo mais te dominar Você me enfeite e sou, que a gente nem ficou Olha o que me causou Mesmo assim, eu não tiro você da cabeça Pouco que durou, nosso encontro me faz ouvidar, que um dia eu te esqueça Sei que nós dois, o romance é, mas é delicado, é demais Não dá pra esquecer o que viver, antes um com o outro Bem melhor a gente deixá-la, se entregar, pelo fogo que afastou, e vai de novo E aí, quando ele vê, tô aqui esperando você Nem dorme, a noite já passou Não consigo mais te dominar, você me enfeite e sou E aí, quando ele vê, tô aqui esperando você Nem dorme, a noite já passou Não consigo mais te dominar, você me enfeite e sou E aí, quando ele vê, tô aqui esperando você Olha o que me causou E aí, quando ele vê, tô aqui esperando você Desde que a gente terminou, ela não namorou Deve ser porque se vacinou um pouco com ela, hein? Ninho C10 Tendo que cometi, nunca ia sumir Eu ia te deixar, nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade na minha parte É assim que eu venci no meu passe E ela não consegue me ouvir Ela vê coisa errada, tem onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela brilha, eu me esfriei Pode chamar de adora, eu sou, eu sei E ela tem o pé, é três com todo mundo Foi eu quem puxei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra uma traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra uma traumatizei Desde que a gente terminou, ela não namorou mais Por que você não anda Deve ser porque você vacilou pouco com ela, hein? Lembro que cometi, nunca ia sumir Eu ia te deixar, nunca ia fazer seu olho chorar Hoje eu tô com um pouco de falha no meu karatê Com a imaturidade na minha parte É assim que eu venci no meu passe E ela não consegue me ouvir Ela vê coisa errada, tem onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha E hoje ela brilha, eu me esfriei Pode chamar de adora, eu sou, eu sei E ela tem o pé, é três com todo mundo Foi eu quem puxei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra uma traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra uma traumatizei Tchau 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 Nem os CDs 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 Nem os CDs